Este vídeo é muito legal que você assista até o final, porque o fizemos com o objetivo de que você tire o melhor proveito do curso. Nós investimos em equipamentos, roteiros, estudos, pesquisas, e agora queremos que tudo isso seja passado para vocês, mas assimilado como aprendizado, né, Maurinho? Bom, inclusive para aumentar o aproveitamento, ou para melhorar o aproveitamento dentro do nosso curso, nós fizemos uma boa parte dele seguindo uma ordem cronológica. Então vocês vão conhecer desde a semente até propriamente a planta adulta. Chegando neste ponto, aí você vai poder navegar livremente de acordo com o seu interesse. Nada impede que você retorne e reveja as aulas que você assistiu lá no início do curso. É muito importante que, se você puder, ou preferencialmente, assista o conteúdo ou os conteúdos em sua íntegra. Inclusive, sempre que você acabar uma aula, você poderá sinalizar aquela aula como assistida. Isso ajuda muito a você compreender a dinâmica e não voltar em uma aula que você já tenha assistido. É, são recursos que oferece a plataforma, entre outros que vocês conhecerão mais à frente. esse de marcar a aula é bem legal, que você marca a assistida. Depois, quando você abre um dia, ou dois, ou três depois, às vezes a pessoa tem pouco tempo, vai abrir só no final de semana, o cara fala, pô, parei aqui. Sabe? Então é como o Netflix da vida. É o Netflix que te avisa. Esse você marca, sinaliza com assistido. Isso conta, inclusive, com o percentual de aulas assistidas do total do curso. Muito legal. Isso que a Maria falou é muito interessante da ordem cronológica, porque você, primeiro, conhece que é uma semente, porque tem gente que não sabe ainda o que é uma semente, né? É verdade. E aí você tem uma planta adulta. E aí depois tem técnica disso, de poda aérea, poda drástica, enxertia. Enfim. Técnicas combinadas que eu adoro. Bem legal, adorei também. Muito legal, muito legal mesmo. Enfim, o conteúdo foi feito de tal maneira em que você, entendendo esse processo da germinação, a planta adulta e tudo aquilo que permeia, porque acontece muita coisa ali, acontecem pragas, acontecem transplantes, acontecem nutrição, acidentes. Então é bem legal. Isso tudo você vai utilizar depois, lá na frente, né? É verdade. E que nós entramos no detalhe sempre. No detalhe vocês vão ouvir muito. Né, Maurício? Talvez seja a frase que você vai mais ouvir do Valmú. E é muito interessante, porque muito dificilmente, eu acho que nenhum módulo, ele está totalmente isolado. Vocês vão ver que sempre a gente termina se empolgando, a gente sempre quer lhe entregar mais. E com isso, a gente sempre lhe dá um aperitivo, lhe dá um pequeno spoiler do que vai acontecer adiante. E faz, né? E faz sempre. Então, na parte de germinação, vocês vão ouvir falar um pouco sobre outra técnica. Na parte de transplante, vocês vão ouvir falar ou vão ver um outro manejo, como uma poda. E assim vai acontecer durante o curso inteiro. Dito isso, é importante que vocês saibam que este curso foi estruturado em módulos. Então, módulos principais e aulas dentro dos módulos. Vou dar um exemplo. Módulo enxertia. Então, enxertia é... Criamos conteúdo tão relevante, importante, rico, que nós estruturamos eles em três módulos. Então, nós criamos a pré-enxertia, a enxertia e a pós-enxertia. Mas para que tanto módulo? Por quê? Tudo aquilo que se refere anteriormente à prática efetiva do enxerto, há que se fazer coisas importantíssimas para melhorar o quê? O pegamento e a qualidade dos enxertos. E não é pouca coisa, mas é tranquilo. Mas é um assunto relevante. Então, módulo para enxertia, com suas aulas. No módulo de enxertia, evidentemente, a enxertia na prática, com movimentos que vocês nunca viram em lugar algum. E no pós-enxertia, aquilo muito importante, que é o quê? Você não enxerta lá e volta 15 dias depois para ver o que aconteceu. Então, existe um manejo. Deixe um trato que é necessário. Hora certa de regar depois da enxertia, adubação. Então, foi dividido. Então, cada módulo tem suas aulas. E tem módulos que, digamos assim, vamos rever algumas aulas em algum momento, se for o caso, ou quando houverem evoluções tecnológicas que nos façam fazer isso. Mas tem módulos que não vão terminar nunca. Então, por exemplo, nós estamos com uma planta enorme, lá grande. É um módulo só práticas. Está começando agora, tem pouquinhas aulas. Então, a gente olhou lá na produção, tem uma planta enorme, grande, gigante. Vamos podar essa planta, vamos levantar, vamos replantar, vamos fazer não sei o quê. Para tudo, junta material, câmera, tal, equipe de filmagem, tal, e filma tudo. Grava, depois entrega para vocês. Então, quer tudo sobre poda? Módulo poda. Quer tudo sobre enxertia? Esses três. Se for a prática, enxertia. E assim por diante. Aí tem módulo com bônus, que hoje vai começar com duas ou três aulas. Mas que, efetivamente, nós vamos continuar fazendo esses bônus para vocês, porque é assim. Esse é o nosso maior compromisso, na verdade. Esse curso é quase que o organismo vivo, pode acreditar nisso. Então, ele vai estar sempre sendo atualizado o tempo inteiro. E é muito importante o que o Valmour falou, da relevância que nós damos a determinados detalhes. Esses detalhes não podem passar em branco. Por isso que, às vezes, um assunto termina sendo destrinchado em dois ou três módulos, como foi citado, como pré-enxertia, que são os cuidados antes de você enxertar, a enxertia propriamente dita, e aquilo que muitas vezes a gente não ouve falar. Eu fiz o enxerto e agora eu faço o quê? E muitas vezes, alguns de vocês nos relatou que se tornam ou se sentem órfãos, porque eu fiz o exercício, mas eu não sei o que fazer após o exercício. Então, alguns módulos, ou iremos tratar esses assuntos com o máximo de relevância para que você não fique com dúvida alguma ou muito poucas dúvidas. O que acontece é o seguinte, como é o dia a dia de um produtor, na prática, a gente tem muitas alegrias e tem as dificuldades. Eu não vou falar tristeza, mas, enfim, dificuldade. Mas essas dificuldades, quando superadas, melhoram muito o processo. Então, como nós já passamos por isso na carne, sofrendo, como, por exemplo, o Maurício Tô, que é pós-enxertia, imagine que você faz o enxerto e 15 dias depois você descobre que você perdeu o enxerto. É no mínimo 20 dias que foram embora. Você perdeu de prazo. Acabou. Não tem jeito. É sem contar que, às vezes, a pessoa não sabe nem o que fazer. E agora? Eu faço o quê com esse cavalo? Eu posso reaproveitar? Eu deixo ele reapropar? Então, são dúvidas que, às vezes, a gente não vê as pessoas comentando. Se comentam sobre a enxertia, mas não comentam o que deve ser feito após. E que, se acompanhado, e daí é uma coisa que a gente faz no dia a dia, porque o que acontece? Quando você tem um ganha-pão que é através da planta, você tem que ter eficácia naquilo que você faz. Você tem que fazer e aproveitar. Não perder 15, 20 dias de um processo de 500, de mil, de duas mil plantas. Não. Você tem 15 dias para você acompanhá-la da maneira certa e maximizar o pegamento e ter o mínimo de perdas. Ou aceitável. É por isso que, às vezes, alguns assuntos ficam extensos, inclusive. Mas é porque isto, de fato, tem relevância e foi vivido. E nós queremos que vocês, com o passar desse conhecimento, vocês pulem essas etapas do sofrimento, digamos assim, da dificuldade, e já saia um pouco mais na frente. Porque é para isso que você paga. Você quer ter o quê? O resultado. Então, nós tivemos essa preocupação. Em algum momento, podemos ter estendido um assunto ou outro, mas é para fazer jus aquilo que você está fazendo, que é o quê? Acreditar na gente e investir em seu dinheiro. O que vale. Tem o seu valor. Então, nós queremos entregar valor para vocês. É verdade. E é muito importante o que o Valmor falou há pouco tempo atrás. Vocês vão estar participando, e acreditem, e vocês vão se sentir dentro de uma produção. Por quê? Porque o curso foi gravado, eu diria que 90% dentro da produção, acompanhando o dia a dia de um produtor. Antes do curso começar a ser gravado, nós acompanhamos esse dia a dia, essa labusa, para termos ideia de como nós iríamos fazer, ou como nós iríamos, de fato, entregar esse curso para você. Então, tenho certeza que você vai se sentir, de alguma forma, já um pequeno produtor. Uh, sem dúvida. Muito bem. Então, chega de papo. E assim, aproveita bem o curso, assista quantas vezes quiser, pergunta quando tiver uma dúvida. Tem um material de apoio também, em cada aula tem um material de apoio, que significa o quê? Fizemos uma poda e passamos um fungicida. Tem lá o nome do fungicida, a quantidade que foi feita, os materiais que utilizamos, tudo no detalhe. Então, tem o fungicida A, fungicida B, fungicida C, com opções para você poder passar. Da mesma forma, vale para outras situações, inseticido ou acaricido, e assim vai. E é isso. Dessa maneira que fizemos o nosso curso. Se divirta, né? Não há mais o que falar. Então, aproveite, assista até o fim, e depois, divirta-se. Até lá.